Boa tarde povo de Deus, eu quero fazer uma informaçãozinha desse trânsito aqui da entrada de Nova Rosa da Penha Já faz quase meia hora que eu tô aqui, olha só como é que vai, bem devagarzinho o fluxo Essa aqui é a entrada do bairro Nova Rosa da Penha aqui, então é o seguinte Nisso aí de pique aí, agora eu sou, aqui ó, que hora é agora? É quase, deixa eu ver aqui a hora, agora é 6 horas da tarde Dá uma focadinha ali mais ou menos, 6 horas da tarde mais ou menos Aí o que que acontece gente? Aqui, quando é o ônibus por exemplo de passageiro, ele fica às vezes 20 minutos Então o nosso pedido aí é pra um semáforo Um semáforo aqui nessa travessia aqui, ó Porque são duas vias, né? E não tem como, olha lá, só o periodozinho que tá fazendo o vídeo aqui já vai pra quase Já vai pra, ó, tá vendo? O carro não anda, então já faz quase meia hora que eu tô parado aqui, ó Tá vendo? Não vai, ó, o fluxo não vai Deixa eu até olhar a data de hoje aqui Hoje é o dia 7 de junho de 2019 Então fazemos esse pedido aí às autoridades competentes As autoridades aí É... para... Pra ver pra nós aí Pra ver pros moradores aí A pessoa vem às vezes do trabalho aí nos ônibus, né? Tinha um ônibus na minha frente aqui Ficou meia hora parada aqui Até meia hora a pessoa descesse aqui e fosse andando a pedra, né? Então nós fazemos esse apelo aí a todos Pra ver pra nós Olha pra vocês verem Parada aqui Foi... Foi um... Aí Difícil, difícil, difícil Deixa eu ver se eu vou aqui Ai, corre! Passei Depois de meia hora Depois de meia hora eu passei, tá? A menina tá gravando aqui, né? Que a gente que tá no volante Não pode de forma alguma Tá com o celular na mão Já conheço a legislação Então sou eu que estou filmando A menina tá filmando aqui E chegando aqui agora na entrada do... Do bairro aí Nova Rosa da Penha Então fica aí, povo Essa matéria aí Ficou bonita essa passarela Ainda dá uma focadinha nela ali Na frente ali Ficou muito bom Porque promoveu esse trabalho aí pra nós Ficou muito bom essa passarela aí Então eu finalizo aí Tá bom? Esse vídeo aí Eu finalizo aí A todos aí Tchau 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 Tchau